A cidade de Pau dos Ferros cedia nesta sexta-feira a Agroeste, a Feira Agropecuária do Alto Oeste. O evento tem início às 16 horas e é realizado pelos Comitês de Gestores de Bovinocultura e Agroecologia na Associação dos Servidores da Emater, em sua sede de Pau dos Ferros. Essa é a primeira edição da feira, que tem como objetivo estimular a agropecuária da região. Esse evento surgiu de uma proposta que o SEBRAE fez para o Comitê Gestor da Bovinocultura e da Agroecologia, aqui da região. Esse comitê é composto por dezenas de parceiros institucionais, além do setor produtivo. E os parceiros abraçaram a causa prontamente e começamos a fazer toda a logística de realização. Em seguida, nós fizemos também a proposta para a SEMA, a Associação da Emater, local onde se adiará o evento, e a proposta de parceria também para a Prefeitura Municipal de Pau dos Serres, que também abraçou prontamente o evento. A ação conta com a parceria do SEBRAE do Rio Grande do Norte, que executará um conjunto de ações voltadas a impulsionar a criação de novos negócios em segmentos. Na programação, também está prevista oficinas e palestras voltadas aos agropecuaristas, além de discussões e iniciativas de apoio, educação e financiamento aos envolvidos no ramo. Além da parceria com o SEBRAE, o evento conta com outros apoios, como o da Prefeitura de Pau dos Ferros, Banco do Nordeste, Emater, UERN e outras instituições. Para o gerente da agência do SEBRAE de Pau dos Ferros, Renato Gouveia, isso apenas reforça as expectativas positivas para a primeira edição do Agroeste. Nós estamos muito otimistas, porque nós temos parceiros chaves no tocando a relação com o produtor rural. Então, tivemos a preocupação de fazer um evento não apenas de palestras, mas um evento de entregas para o produtor, para que ele, inclusive o horário, vai ser a partir das 16 horas lá no Clube da Arcema. Então, a gente pensou nesse momento justamente para que o produtor já tenha realizado suas atividades na gestão da propriedade e que ele possa ter um momento também de entretenimento. Obrigado. 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 Obrigado.